Veira Mar Veira Mar, Veira Mar Com vontade verdadeira Veira Mar, Veira Mar Diz pra ser que parece Veira Mar, Veira Mar É da meiro Sempre o primeiro A triunfar Veira Mar, Veira Mar Coração De campeão Pra palpitar Veira Mar, Veira Mar Coração De campeão Pra palpitar Veira Mar, Veira Mar Com coração De campeão Pra palpitar Veira Mar Não só fama mas boa Veira Mar, Veira Mar Estendas na tua história Veira Mar, Veira Mar Conquistando com fogo Veira Mar, Veira Mar E sobre vitória Veira Mar, Veira Mar Tens o nome a defender Veira Mar, Veira Mar Uma cidade a tocar Veira Mar, Veira Mar Para a frente sem temer Veira Mar, Veira Mar Veira Mar, Veira Mar Veira Mar, Veira Mar 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 Tchau, tchau.